Oi pessoal, tudo bem gente? Vocês estão legal, vocês estão bacana. Gente, espero muito que sim! Hoje começa a saga da reforma. Fizemos os preparativos no vídeo anterior e hoje vamos colocar a mão na massa. Vamos na loja Brico, porque online a gente não consegue pedir o tamanho da madeira, tudo tem que especificar bastante. Então a gente vai lá e vai cortar a madeira certinho e tudo. E a gente vai trazer tudo pra casa. E já chegou coisa dos meus furões. No dia seguinte já tem coisas aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que já chegou pra gente já ir vendo as coisas, né? Estarem tudo por dentro, né? E elas estão super bem, gente. Meu Deus do céu! No vídeo anterior tem preço de tudo, tá gente? Pra elas arranharem assim com as unhas, relaxar, curtir e tal. Tem um gatinho aqui, a Dora ama isso aqui. Então eu comprei só um porque eu sei que só a Dora gosta. Até uma não gosta tanto, sabe? Eu tô pra comprar, gente, uns tubos no Amazon dos Estados Unidos, porque aqui eu não achei pra vender, gente. Eu só achei aqueles tubos brancos, sabe? Que é de ar-condicionado. Então eu tenho que ir na gringa comprar. Ah, eu achei aquela cabaninha. É, pra Dora e pra Lola. Grande, hein? Uh, que lindo, gente! É aquela lá que os bichinhos entram lá dentro, ó. É pra Dora e pra Lola, essa aqui. A da Thelma ainda não chegou. Mas o que é em pé, né? Deixa eu ver isso aqui. Ficou meio estroncho, mas vamos ver com o tempo, né? Vê com uma olfada aqui dentro, bem maciazinha. Nossa, é bem gostoso, gente. Até eu quero entrar aqui dentro. Tem uma barraca aí desse paduto? Bom, agora a gente vai lá na loja. Vou preencher a papelada, falar que a gente tá indo lá e tal. Explicar o motivo e vamos embora. Tô empolgada! Você tá empolgada? Eu tô muito. Cortamos madeira, gente! Agora estamos vendo os pisos pra colocar. A gente ia colocar o piso clique. Só que a gente tava fazendo o sustramento, vai ficar um troço muito, 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 muito fora do que a gente tava esperando gastar, né, mozão? Porque a madeira, cada madeira saiu 30 euros, né, amor? Madeira cara? Tinha a ser meio involuntária da minha parte. É um absurdo. E aqui tá bem vazio. A gente vem num horário bem bom aqui. E aí, a gente vai ver piso... Como é que é o nome? PVC. PVC, vinil. Vintage e alto colante, né? Exato. Tem alto colante pra colar no chão. E a gente vai ver uns bonitos aqui. Olha quantas variedades, queridas. Tudo bom? Compramos, gente! Chegamos em casa. Conseguiu soltar tudo no carro. Deu tudo certo. Fiquei muito feliz. E eu vou mostrar agora tudo que a gente comprou pra fazer a reforma. Espero que vocês gostem. Vamos embora dele. Compramos isso aqui pra fazer a porta que a gente comentou pra vocês. A gente tá pensando em cortar a porta aqui nessa altura aqui assim, ó. E a parte de baixo deixar ela mais alta assim, sabe? Pra eu passar com as pernas assim por cima. Tem duas portas. Uma aqui assim e outra aqui. Essa é uma porta pra cortar o meio. E a outra também vai fazer a mesma coisa. Compramos duas peças iguais. E essa madeira, segundo ela lá, nossa amiga que trabalha lá, ela falou que é muito boa. E aí compramos ripas também de madeira pra botar nas laterais e colocar a tramelinha. Compramos isso aqui, ó. Vou usar pra não ficar tão colado na parede. O laminado que ele expande. Aqui tá as pecinhas. Compramos também essa cola. Essa cola aqui é pra colar o batente na parede. Que é um batente de plástico que a gente comprou branquinho. Espátula pra tampar o buraco, o rombo que a gente fez lá na nossa cozinha. Compramos esses negócios de bucha aqui, ó. Compramos também essa trinquinha aqui. O Thiago queria um cadeadinho, sabe? Mas eu acho que a gente não achou um cadeadinho. Aí pegamos essa aqui que tem um pouco de pressão. E meio difícil de abrir, tá vendo? Ela é durinha, ó. Aí a gente pegou, acho que seis ou oito dessa aqui. Foi bastante. E pegamos também essa aqui pra fazer as portinhas, ó. Oito dessa. Acho que pegou seis desses aqui. Pra deixar duas embaixo e uma em cima na portinha, sabe? Uma fica ali cuidando e outras duas embaixo. Porque vai que a chiba bate, né? E os furão dama de doido. A gente vai construir, gente. A gente não sabe se vai dar certo. Essa loja tem de tudo, gente. É uma das lojas que a gente mais gosta de comprar as coisinhas, né? Essa cola aqui, ela cola tudo. Compramos esse estilete grandão. Porque ele serve pra cortar rodapé. Serve pra cortar também o piso vinílico de clique. Que a gente resolveu pegar o piso vinílico de clique. Que vale muito mais a pena por causa dos furão. Pegamos um batente de porta. Esse batente de porta aqui tem um metro. Aí a gente vai ter que cortar ele também. Que é pra terminar do laminado assim, piso vinílico. Ficar ele no finalzinho pra fazer o degrauzinho, sabe? Aí tem um adesivo de proteção. E esse aqui. E compramos esse piso vinílico dessa marca aqui. Aqui na Itália. É Candan. Ele é forte. Ele é resistente, sim. E ele tem quatro milímetros. Sei lá do que. Ou três milímetros. Algo assim. Ele vem dez folhas. Tem um metro e quarenta. Ele é fácil de aplicar. Você corta com estilete, que a gente tá falando aqui. E quebra. E ele se encaixa perfeitamente. Dá pra usar no banheiro, em qualquer lugar. Porque ele não fica estufado, sabe? E esse é o clique. E ele é fácil de limpar. Ele aguenta rescaldamento do chão. Aquecimento do chão. E ele tem quatro milímetros. Então ele é bem grosso. Faz uma acústica também bem boa. Então a gente já comprou pra testar num negócio dos furão. Porque a gente quer botar em cima desse piso aqui de casa. Bem legal, né? E tem doze anos de garantia. Caraca! Aí compramos cinco caixas dessa aqui. Do mesmo lote e tal. E se a gente usar quatro caixas e a última gente não abrir, a gente pode devolver e ter nosso dinheiro de volta. Isso dentro de um mês. Só levar o cupom fiscal e pronto. Top demais, né? A gente tá contando sempre como é que é as coisas aqui na Europa, querida. E tem também, gente, isso aqui, ó. Esse é um negócio a mais que entrou no nosso orçamento. É uma lona pra botar no chão, tipo acústica. E também pro piso não escorregar. E ele não vai deixar, tipo, escorregar no chão e tal. Vai manter também a temperatura boa. E a gente, como o furão vai ficar direto no chão, isso aqui é muito bom, né? Por causa do inverno também. Aí tem isso aqui tudo. Ele tem ao todo 15 metros quadrados. A gente só vai usar cinco. Mas, compramos tudo e não falta nadinha. A gente conseguiu descontos porque a gente usou os meus bônus que eu ganhei lá da Brico. Muito legal. Você que vem na Europa, faz sua carta da Brico. Não paga nada. E a gente comprou esse rodapé aqui, gente. Esse rodapé é bem fuleirinho. Mas ele é só pra estética, sabe? Então, tu bota na parede, assim, no cantinho. E ele faz um degrauzinho, assim, bem da hora. Então, a gente pagou 2,70 nesses rodapés. E eu dei minha casa, esse rodapé era escuro, sabe? Então, a gente vai mudar da casa também. E ele só risca fácil, assim, mas, tipo, vai ficar legal, né? Com esse chão aqui, ó. O chão vai ficar assim. E isso aqui do ladinho vai ficar bonito, né? Então, vamos começar as reformas. Compramos massa corrida pra tampar o buraco lá da cozinha. Ela falou que é bom mexer as massas corridas e depois passar. Porque eu sempre pegava massa corrida e não mexia. E aí ia secando, estragava. Chegando aqui, ó, a gente tava estragada. Next day! Hoje, eu e o Thiago vamos começar a reforma. Estamos no dia seguinte. Já tomei meu cafezinho da manhã, bem gostoso. Já brinquei com meus animais. Quem me segue no Instagram viu tudo que eu mostrei pra vocês. Ó, elas aqui, ó. Olha esse antes, Brasil. Vocês viram aí no outro vídeo, né? Abrir já a janelinha aqui, mais um pouquinho pra entrar um sol. Porque é muito bom para a nossa saúde. Entrar um sol dentro de casa. Vamos lá. Bom, gente. Esse é o cantinho das meninas. Tem muita caixa aqui, gente. A gente tá ainda cheio de caixa. Ó, aqui nesse cantinho aqui, ó. Vai ser a parte do recinto da Dora e da Lola. Que elas vão ficar pra esse lado, sabe? E ainda a gente não sabe se vai botar um alto colante aqui nesse chão. E aí vai ficar esse aqui. Essa parte aqui a gente vai deixar pros furões. Eu quero construir um armário aqui grandão. Pra elas... Igual das coisinhas dela, né? Ali em cima algumas coisinhas é dela. Outras nem tanto. A gente vai tirar toda essa bagunça daqui. Vai deixar só o que é de furão. Aquelas caixas ali vão ficar em cima. Mas o resto aqui tem muita coisa que não é de furão. Ali tinha um buraco, tá vendo? Eu uso as pedrinhas pra tampar. Essas pedrinhas, toda vez que eu vou em lago, eu cato elas, trago pra casa e boto num potinho. Olha isso aqui. Parece um ovo. Ovo de codor. É. Meio estranho. Verdade. E a minha pedra favorita dessas aqui, parece um rovão de codor. Essa aqui é a minha pedra favorita, ó. Eu adoro catar pedras, gente. Muitas pedras. Agora as pedras vão fazer parte da estrutura do piso. Exatamente. Aqui tinha um buracão. A escada ficava aqui na parede, né? Não tinha uma escada aqui, ó. Essa escada que ficava aqui, ela tampava esse buraco. Então não tinha problema que as galas seguravam assim, então não balançavam. Só era um buraco, sabe? Ele não tinha nada. Ele ia forrar do fundo, né? Só que, olha só o que a gente vai fazer. A gente coloca essas pedras e vai fazer uma coisa que a gente faz. Gambiarra. Que é passar massa corrida, porque a gente não tem cimento. Ali em cima daquele buraco. E como estamos em uma época que é um B.O. lascado, querendo comprar alguma coisa... Ai, muita função sair de casa. É, tem que preencher papel, tem que torcer pra não ser parado. É muita burocracia. Vocês acham que vão dar certo, gente? Se alguém já fez isso, avise. A gente tava forrando o bolo aqui, ó. E a gente já quer começar a fazer reforma hoje, né? Tudo bom. Vai dar, certeza. É só ter um pouco de fé. Meu Deus do céu, tem muita massa aí. Nada que dois anos secando não resolva, né? A gente pode pegar um secador, né? É, dois secos em cima. Como diriam, trabalho de iniciante. É verdade. Galera que entende aí, deve estar meio... Não é isso, é com cimento. Tá secando aqui, Lô. Tiago tirou toda essa fiação que tinha aqui, horrorosa. Exatamente, tipo um monte de fio. Aí tinha uma botinha aqui. A gente vai tentar mexer nisso aqui. E vamos já começar a aplicar o piso. Eu já deixei bem limpo. E já tá secando. Limpei aqui em cima também. Já tiramos toda a bagunça. Ficou um pouco manchado, porque eu esfreguei ali bastante com candida. E aqui não sai piso denominado. A gente vai tentar aplicar uma camada de plástico aqui pra poder selar e não ficar sujando muito. Pra poder... Pra eu poder manipular. Porque aqui em cima vai ser minha bancada de limpar as coisas do furão, apanhar as coisas dele. E aqui eu queria ver alguma coisa pra fazer nesse canto. E eu já pensei também em comprar madeira pra fechar isso aqui em cima. E deixar só uma porta, sabe? Pra enfiar coisa. Pra não pegar tanto pó. Vocês acham que essa ideia seria válida? E esse canto aqui, ele... Tá bem caótico, né? Esse canto aqui também é usado pra acessárea lá de cima. Eu já mostrei pra vocês lá em cima como é que é? Me contem nos comentários. Porque eu nunca subi ali. Não lembro de ter subido. Ô moira, eu já subi no telhado! A gente queria fazer umas rampinhas com os degraus e tal. Pra elas subirem aqui e ser bem legal também. Me contem o que vocês acham que a gente poderia fazer ali dentro. Aqui vai ser um playground. Ainda não sei como é que vai ser, mas eu vou botar o chão e depois vai montando as ideias, né? E aqui vai ser também pra elas. A gente vai fazer uma rampa aqui. Com umas ripinhas de madeira pra elas poderem subir e descer. E embaixo também vai ter lugar pra elas brincar. Vai ser bem legal. E é isso, gente. Aqui eu já dei uma limpada no chão, mas eu vou limpar de novo. Porque tá atirando esse sujeiro. O Thiago tá vendo também como é que instala os pisos de clique. Pra gente fazer bem certinho, né? Eu vou seguir tudo que ele viu e a gente vai instalando pouco a pouco, né? A gente também quer fazer a instalação de luzes. Pra receber luz do sol, luz UVB e tal. Essas coisas aí. Tudo que é próprio pro furão simular um lugar quente. Pra eles ficarem bem saudáveis e bem gostosões. A gente quer resolver isso o quanto antes. Então a gente vai ter que reformar essa parte aqui. E depois já correr pras instalações de luzes e depois decoração. É isso que a gente vai fazer. Vamos anotando aí o processo, hein? Limpei aqui, bem limpinho. Passei um pano bem molhado. Depois um pano bem seco. E sequei o chão. Agora a gente vai deixar um pouquinho assim pra secar bem. Pra não dar umidade. A gente vai aplicar isso aqui, ó. Esse isolamento no chão. Antes de botar o piso de clique. Gente, cortamos aquele negócio azul que eu falei que a gente tinha que usar antes. Falta um pedacinho aqui. O Thiago já está cortando. A gente estava cortando com um estilete. Bem facinho, gente. Manipular o estilete é maravilhoso. Aqui vai que vai. Isso aqui vai dar um baile na gente. Essas peças aqui são soltas se a gente mexe na próxima peça abaixo, sabe? Vai ser um pouco de bronca, hein? Isso foi uma tira aqui, né? Por enquanto, ó. O Thiago está aqui encaixando o próximo. Foi? Marcial. Pessoal, almoçamos. Estamos aqui já de volta na função, entendeu? Correria total. E ó como ficou o chão. Ó. Tá ficando bonito, né? Aqui a gente já fez um recortezinho aqui. Já foi um inteiro, né, mozão? Já. Aí o Thiago só encaixa isso aqui só pra gente ver. Ele vai botar a metade. Isso, agora. Aí, esse ali. Esse aqui. E vem aqui. É bem, ó. Tiii. E pronto. Maravigoldo. Pega mais um encaixe, pessoal. Vendo, mozão? Eu acho que eu cortei bem ruim ali, ó. Caraca, amor. Você cortou torto, hein? Mas foi só um erro de cálculo, entendeu? Entendi. Aí a gente pega o... Mas não tem problema que eles vão lá. Você não vai ter cobre. Não é não? A gente fala que sim. A gente tá exigente. E chata, né, mozão? Não. Mas tem que ser. Não tem que ser, viu, gente? Eu queria metade. O Thiago já tá passando a metade, né, mozão? Um pouquinho. Tcharam! Olha isso, gente. Que piso bonito. Gente, é muito fácil de aplicar. A gente encontrou alguns degrauzinhos aqui, só que a gente não deixou a emenda pegar nele. Então a gente passou a peça em cima. Aí ficou uma lombadinha. Mas muito pouquinho, sabe? Aqui na lateral a gente tá vendo o que que eu ia fazer ainda. Tem que instalar aqui em cima. Meu Deus. Já tamo aqui. Agora são 4h58. A gente tá desde as 10 da manhã fazendo isso, gente. Erramos tanto. A gente tava começando de lá antes, vocês lembram? Aí a gente veio pra cá e tá indo. Aqui, a gente tem que abrir mais uma caixa pra instalar aqui. Tô super feliz. Tadê! Bom, gente, a gente vai terminar hoje o recinto da Supurô, hein? Ó, vou encaixar esse aqui aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tô muito profissional. Deixa eu levantar. Aqui a gente deixa pra depois. Então vou focar aqui, ó. Opa! Coloca o piso na casa de vocês, é fácil. É só ouvir 3 vídeos e eles falarem? É, é pacinho. Vou pegar esse aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Eu já medi batente, gente, porque a gente comprou o batente mais fleirinho que tinha, porque a gente encaixou muito desse piso, entendeu? Pra compensar o gasto. Pra compensar o gasto, tá? Foi um batente que nem era batente, é capa, né? É uma capinha. E aí, eu tô muito feliz, gente, porque eu tô me sentindo assim, orgulhosa. Vocês podem fazer essas coisas. Bom, gente, olha só. Aqui falta colocar um freirinho aqui nesse ladinho aqui, sai pra porta e não ir pra lá. Mas, ó, temos uma portinha! Agora a gente vai colocar uma outra em cima. Olha como isso tá ficando! Aqui, gente, vai ter uma mudança. A gente vai cortar a madeira e vai botar nesse batente da porta. Pra Thelma ganhar mais espaço, ter mais espaço aqui. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, hein, gente? Oi, pessoal! Estamos no outro dia! Gente do céu! Ficamos ontem até quase meia-noite ajustando as coisas aqui. E eu vou dar o update pra vocês do que fizemos, tá? Acabamos trocando a canileta, que vai na beiradinha da parede, que ela era muito fina. E aí eu vou ficando uns rombos e vou mostrar pra vocês como é que tá aqui tudo, tá? Tá um pouco bagunçado, mas é reforma, né, gente? Vamos ver o que eu fiz tudo aqui pra vocês. Bora lá! Essa é a canileta que a gente trocou. Tem que arrancar esse fio aqui pra cima, porque a canileta bate nesse fio, sabe? E ela chega a tampar o buraco e ficam uns resquícios. Aí a gente vai passar massa corrida, só pra fazer o acabamentozinho e não entrar coisa aqui dentro, sabe? E aí vai ser isso. Essa parte que ficou mais arrumadinha. E aqui ficou assim coisado, mas eu não sei se a gente vai... O que a gente vai fazer ali? Deu meio ruim, mas tudo bem. Então esse é o ajuste que nós vamos fazer. Eu botei o piso aqui, né, que eu falei que ia colocar. Coloquei, mas eu não botei a manta por baixo daquela ali, porque senão ia ficar escorregando. E aqui eu encaixei o piso e ficou assim, ó, reto, né? Mas não meu dedo entrando agora embaixo, ó. Tá com esse desnível aqui. Eu não sei se eu vou cortar isso aqui ou vai ficar. Eu vou analisar com o tempo, vejo o que eu vou fazer. Aqui eu vou fazer o último recorte que falta. E vou colocar aqui a pecinha. E ali ficou um buraco. Ai, gente, é mó loucura aqui. Sério, vocês não são. Mas ficou até que bem encaixado, sabe? De início nós vamos já botar elas aqui. Sem finalizar tudo, já pra elas começarem a curtir. E eu ver a rotina delas e ver o que é melhor e o que não é melhor. E depois a gente vai adaptando e melhorando a situação, tá? Galera, o Thiago tá trabalhando ali, não quero atrapalhar ele. Tô ansiosa pra gravar isso pra vocês, então vamos embora. Cortamos rodapés com isso aqui. Só que descobrimos que os rodapés tem que ser cortados na diagonal. E a gente tem que comprar um negócio pra instalar. Só que não vai dar tempo de comprar hoje. Então a reforma vai ter que pausar hoje. Pra mim voltar amanhã. E mostrar pra vocês o outro andamento, sabe? Vocês gostariam de acompanhar todos os detalhes? Me contem aí nos comentários, galera. Porque eu achei que a gente ia conseguir fazer. Mas não vai dar certo. Porque senão vai ficar um encaixado no outro feio e tal. E a gente vai testar isso. Ah, e aqui tá os freios da porta, sabe? Já mudou bastante o visual aqui, né? Tá bem bonitinho, bem legal. Olha a portinha aqui, como é que funciona. Aqui. Aqui a portinha de baixo. Ó. Como ficou. Aqui a gente ia fazer pra dentro, lembra? Então a gente fez ali e ficou bem melhor. A gente já levantou aquele fio que tem ali. E aqui a gente vai levantar isso aqui pra cima. E botar uma canaleta pra não ter risco no furão de tocar. Ai, meu chico, tá fazendo barulho. Não vou pegar ela. Então, ó. Ficou assim, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo, gente. Eu vou mostrar pra vocês como é que tudo se arrumou aqui. Eu vou arrumando junto com vocês. Querem que eu arrume com vocês? Ou que eu deixo tudo arrumado e só faço o tour por aqui de como é que ficou? Porque eu vou instalar as canaletas amanhã. Porque eu tenho que comprar um negócio. Então, me tem correria. Se vocês quiserem que eu mostre eu arrumando as coisinhas dela. Como é que elas vão ter a primeira reação aqui e tal. Vocês me contem aí nos comentários se vocês querem ver isso também, tá, gente? Eu sou o tour com ela já aqui. Eu tô uma canceira, não tenho noção. Mas eu amei instalar isso no nosso chão. E a experiência é maravilhosa. Fora que fica bem gostoso o clima. Não fica tão frio. Eu tô orgulhosa, gente. Tô orgulhosa. Bom, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar a botão do gostei. De se inscrever no canal. E muito obrigada por ter assistido. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês, meninas e meninas, no próximo vídeo. Até a próxima. Uh!